O período natalino está chegando, é hora da gente começar a pensar nas reuniões familiares, o que a gente vai fazer, e aí vem várias ideias de prato. Tem um prato que a gente vai ensinar hoje pra você que tá em casa, que ele é ótimo pra comer tanto na ceia, quanto depois no famoso R.O., que é o resto de ontem, né Patrícia? A Patrícia Ribeiro tá aqui comigo, junto com o Daniel Dressler, que vão ensinar essa receita criada por eles, uma receita deliciosa, e é isso mesmo, né Patrícia? Dá pra comer na noite da ceia, no dia depois? Dá pra deixar pro dia seguinte, se sobrar, dá pra aproveitar, que ela fica seca, né? Então dá pra aproveitar bem. E dá pra comer também em outras ocasiões, sem ser no Natal, né? Com certeza, a farofa pro brasileiro, ela não é só no Natal, né? Geralmente é o ano inteiro. Ela cai bem em qualquer época do ano. Então, pega aí papel e caneta, ou então seu celular, pra tirar foto da tela, e vamos aos ingredientes. 100 gramas de bacon, uma cebola média picada, 3 colheres de sopa de manteiga, 50 gramas de damasco picado, hidratado com suco de meia laranja, 50 gramas de passas hidratadas no vinho, 50 gramas de castanha de caju, farinha na quantidade que você preferir, sal e pimentas, calabresa e do reino, a gosto. Ingredientes anotados por onde a gente começa? A gente começa fritando um pouquinho o bacon. A panela já tá aquecida aí, né? É mais pra pegar aquela gordura mesmo, né, Patrícia? É, pegar e soltar um pouquinho da gordura do bacon. Tem uns que solta mais, esse como é um bacon artesanal, ele não tem tanta gordura assim, né? Até coloquei um pouquinho de banho. O cheiro já sobe, né? Mas o bacon, geralmente a gordura do próprio bacon já vai ser suficiente. Patrícia, já soltou aí a gordura que você queria do bacon e agora o que é que você coloca? Vou colocar a cebola, eu acho que também a gente pode colocar muito depois, pra poder ela ficar mais douradinha, senão o bacon chega muito primeiro, né? A cebola, como isso já soltou um pouco de água, vai começar a dourar, a gente vai entrar com a manteiga, pra a água da manteiga também secar, né? E ajudar a dourar a cebola e umedecer mais a farola. Alguns minutos depois, baixou aí já, né, Patrícia? O cheiro fogo, a manteiga já começou a dar uma esfumadinha, já secou a água, a cebola começou a ficar dourada, praticamente isso aqui acerta um pouquinho de sal e pimenta a gosto, se quiser, já tem o bacon, não pode colocar muito sal, só que a gente vai entrar com as frutas que é doce, né? Mas você baixou o fogo ou desligou o fogo? Baixou o fogo, vou colocar só um pouco de sal e pimenta e vou desligar pra misturar as outras coisas. Sal. Só é a gosto. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de calabresa, é, se gostar. Eu vou desligar que pimenta com gordura, ela fica muito forte, se você deixar muito tempo no fogo, né? Aqui o damasco, né, que foi hidratado com suco de meia laranja. Isso que eu queria que você falasse, por que você hidratou com suco de meia laranja? Porque o damasco, ele é muito, assim, um pouco seco, né? E com a hidratação da laranja, você vai sentir ele um pouco mais molhadinho, o sabor dele. E a uva também, se hidratou com um pouquinho de vinho, é só pra poder apresentar um pouco mais o sabor dela, pra ficar mais molhadinho também na hora que você morder. Isso, a uva passa, tá com um pouquinho de vinho aí, né? É, a gente ainda tá com um pouquinho de vinho, escorre, isso é muito. E o cheiro incrível sobe já. É que eu vou entrar com a farinha. E a farinha você colocou lá, que é quanto baixa? Quanto baixa. É, dependendo do rendimento da gordura do bacon, dependendo do bacon que a pessoa vai usar. E se a pessoa quer mais seco, mais molhadinho, isso aí fica a gosto. As frutas, o bacon, a cebola com a manteiga. E tudo com o fogo desligado agora? Agora já com o fogo desligado. Tem gente que gosta de fritar a farinha na gordura. Isso é a gosto, né? Tem que ser assim um pouco rápido, às vezes pode queimar muito. Mas se quiser colocar com o fogo ligado, fica a gosto. E aí você vai colocando aos poucos, pra ver a medida que vai sendo da farofa, né? Exato. A castanha é a última a entrar? A última. Que ela é pra, né, pra ela continuar crocante, não puxar muita gordura, depois que tá seca, aí a gente vai entrar com a castanha de caju picada. E já tá pronto? Já tá pronto. Só servir. Muito rápido. Aí depois pode decorar, né, com o castanho por cima, com uva do lado, em volta do prato que ficou que ele serviu. Você pode estar decorando com as partes inteiras das frutas que a gente usou, né, com o damasco inteiro. Colocar a castanha inteira pra poder decorar. Hora de experimentar essa farofa natalina, mas que vai bem em qualquer época do ano, viu? Até hoje, se você quiser fazer, pode fazer também que vai dar certo. E aqui a Patrícia colocou uma coxa desossada pra fazer parte do acompanhamento, né? Isso. Comer a farofa sozinha, né, talvez não ficaria tão apetitoso. Inclusive o sal da carne, a suculência um pouco da carne, com a farofa que é um pouquinho seca, vai ajudar um pouco mais a combinar esses sabores. E essa combinação aqui é perfeita, né? Sim. O frango, o peru, o suíno, no Natal, com a farofa, fica muito bom, realmente. Eu amo farofa, como uma boa brasileira, né? Acho que todo brasileiro gosta de farofa. E eu vou experimentar ela pura primeiro, já que é ela... Gente, tão bonitinha aqui. Eu fico com água na boca, com essas coisas. A melhor parte. A melhor parte, é. Deliciosa. E a Patrícia falou, tem que ter um acompanhamento. Mas eu comeria pura, viu, Patrícia? Dá pra comer sem acompanhamento nenhum. Tá, com certeza. Você gosta da farofa, né? Porque a gente, geralmente, quando é Natal, tem as carnes que acompanham, né? E a farofa faz parte. Gente, que delícia. Se você quiser, você acrescenta o que você tiver em casa. Dá pra você incrementar, inovar. E com certeza, todo mundo vai gostar. Porque farofa, difícil achar quem não goste, né? Isso é verdade. Ó, vou ficando aqui, que tô com água na boca. Vou comendo mais a minha farofa, viu, pessoal? Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.